Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 17 de fevereiro, meio dia e 13, meta batida. Eu parei de operar aqui nesse meio aqui, nessa murruca aqui. Eu parei de operar, voltei a operar aqui, tá? Quando ele bateu aqui nesse fundo aqui, foi que eu comecei a operar de novo. E entrei aqui e fiz a minha segunda operação do dia. Bati a minha meta. E hoje, como que a gente terminou aqui? Terminamos o dia fazendo só duas operações. Meta batida, mercadão. Tchau, obrigado. Sextou. Só assim é que você vai se tornar um trader consistente e lucrativo. E sair no positivo, como eu te mostro que é possível todos os dias. Valeu, pessoal? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, curte, compartilhe. Chama aquele teu amigo que não consegue ganhar dinheiro nesse mercado para assistir meus vídeos. Eu tenho certeza que o meu operacional vai ajudar você e o seu amigo a melhorar o teu operacional. E sair positivo, como eu te mostro que é possível todos os dias. Valeu? Muito obrigado. Um grande abraço. Um ótimo final de semana. Um ótimo feriado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui.